Fala rapado, aqui é o Santos novamente, Rodrigão, diretamente da base, meu irmão, e claro, santasticamente falando do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E hoje, além de estar trazendo todas as curtas do dia pra você, mais um aí do Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo está chutando o meu... Mas é isso, mano, se você quer saber um pouquinho mais sobre esta história, fica com a gente aí no vídeo, demorou? E agora, Nação Santista, uma super novidade pra vocês. Este vídeo é patrocinado e eu vou estar soltando uma oportunidade de ouro, então segura aí. E que tal você ganhar de R$ 1.300 a R$ 4.000 no conforto da sua casa? Conheça o curso Digitador de Marketing Online. E já trazendo pra vocês que é uma dica quente e super interessante. Não é vendas na internet, muito menos essas propostas aí mirabulantes. É um trabalho totalmente legal e perfeito para você que quer aumentar a sua renda mensal. E falando pra vocês um pouco sobre a parceria da empresa com o canal. A gente vai disponibilizar o curso pra você por R$ 67,00. E um detalhe extremamente importante. Se você não obter os resultados durante sete dias, a empresa vai devolver o seu dinheiro. Então você está esperando o quê? A oportunidade está aqui. Então, faça como eu. Comece a ganhar dinheiro na internet. E a oportunidade eu estou trazendo pra vocês e está aqui. Mais uma parceria do canal e oportunidade imperdível pra você. Link na descrição. Então vai lá e confere. Então vamos lá, Nação Santista, para mais um vídeo. E é o seguinte. A primeira notícia que eu trago pra vocês é que o nosso menino Renner renovou o contrato até 2025. É, rapaz. É o seguinte. O nosso menino aí, campeão da Libertadores pelas categorias de base, se recuperou de lesão e o Santos renovou o seu contrato. Gosto muito do futebol do moleque. Não sei vocês, mas é uma notícia extremamente importante e fiquei muito feliz. Agora, Renner, vai pra cima deles, meu irmão. E uma outra novidade que eu gostaria de compartilhar aqui com os senhores e com as senhoras é o seguinte. O Santos renovou aí com a Tecbond até 2022. O que significa isso aí? Estamos recuperando a nossa credibilidade no mercado. É, rapaziada. A empresa aí gostou dos resultados que o Santos proporcionou e renovou antes do tempo um contrato aí até 2022. Então é uma grana garantida que vai entrar no planejamento para o próximo ano. Demorou? E agora a Nação Santista trazendo uma super novidade pra vocês. Quem de vocês aí gosta de futsal? Quem que lembra aí do nosso Rei Falcão jogando em Santos? Destruía, né, rapaziada? E a novidade que eu trago pra vocês é que o ginásio José Cury será reinaugurado. Se vocês ainda não sabem, era um espaço que estava sendo utilizado como estacionamento aí para os adversários, os visitantes. Então é o seguinte, no sábado o Santos reabrirá o ginásio. Uma notícia muito legal, porque o Orlando Rolo está sim fazendo um ótimo trabalho e abrindo o leque de oportunidades de receitas no Santos Futebol Clube. Então o ginásio aí de futsal será aberto, mas com uma mudança. Esse ginásio passará a se chamar Falcão. Homenagem linda aí do Santos Futebol Clube para o Rei das Quadras. Então é o seguinte, rapaziada. Assim que eu tiver mais informações, eu trago aqui no canal pra vocês, fechou? E agora a Nação Santista, uma super novidade aí pra vocês. Falando aqui um pouco sobre o Bruno Marques, o nosso meninão aí, Bierhoff da Vila. O Orlando Rolo estava querendo emprestar aí o jogador do Lagarto, time que tem os direitos federativos do atleta. E é o seguinte, rapaziada. Com a transição e a mudança da cadeira, o Rueda já vetou. Porque o Rueda quer comprar o jogador. Então é o seguinte, eu tinha soltado aqui pra vocês ontem. O Rueda tem uma nova visão. Quer montar sim um time mais forte para o ano que vem. E ele quer comprar o jogador. Assim que fechar a negociação, eu trago mais detalhes pra vocês. Mas o Santos não vai mais emprestar aí o Brunão. Rapaziada, o Brunão será contratado pelo Santos Futebol Clube. Fechou? E hoje, nação, um dia super decisivo aí para o nosso Sub-20. A gente jogou a semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians. E a gente perdeu por 3x1. Falando pra vocês um pouquinho do jogo. O nosso goleiro, Breno, foi expulso no primeiro tempo. E, rapaz, é o seguinte, o Corinthians foi muito superior no jogo. Fez 3x1 e ainda perdeu um pênalti aí na primeira etapa. Então é o seguinte, independente do resultado, deixaram os parabéns aqui para a molecada da base do nosso Sub-20. A gente sabe, subiu diversas peças importantes. Então, o nosso Sub-20 passa por um momento de reconstrução. Mas chegaram até a semifinal, representaram o nosso manto, mas infelizmente perderam. E aqui tá ligado. É na vitória ou na derrota. Demorou? E como eu tinha soltado ontem pra vocês. Rafa, Diego Pituca, perguntado sobre o Caxima, deu logo o papo. Estou com o foco no Santos Futebol Clube e na Libertadores. Depois a gente vê essa parada. Mas só que... Trazendo pra vocês aqui que o Lucas Veríssimo deu uma declaração aí para o GE. um chute no meu... Porém, rapaziada, precisamos entender. Só que é o seguinte, são três jogos, mano. Três jogos que o Lucas poderia ficar e ser campeão aí da Copa Libertadores. Eu vou estar soltando pra vocês aqui a declaração dele, tá ligado? E aí, mano, depois eu vou soltar a minha opinião. E aí, mano, depois eu vou soltar a minha opinião. Mas só que é o seguinte, né, rapaziada? Se ficar... Como diz o Thierry aí, a gente perdoa a facada. Demorou? ... Tchau.